Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Caros amigos e amigas que nos acompanham pela TV Canção Nova, uma alegria, estamos começando mais um programa Pergunte e Responderemos. O nome do programa já diz tudo. Você pergunta e nós responderemos aqui, conforme a Igreja nos ensina. Tem pergunta que chega que não tem, não está ligada diretamente com a nossa fé. Aí a gente pode dar uma opinião, pode dar uma sugestão apenas. Ok? Muito bem, quero convidar vocês que estão aqui, e vocês de casa também, para a gente rezar. Uma Ave Maria pedindo a Nossa Senhora que nos ajude nesta hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vocês estão me vendo aqui já com esse carnezinho da Canção Nova na mão, né? Já sabe porquê, né? Você recebe aí na sua casa, você que é um contribuinte, um colaborador, um benfeitor dessa obra. Você recebe, né? Esse carnezinho, um para cada mês. Para você fazer a sua contribuição, que a Canção Nova chama de algo a mais. Vem o boleto normal, ou você faz o seu pagamento pelo cartão de crédito, pelo, não sei, pelo débito automático. Se você quiser, você puder fazer um algo a mais. Você preenche aqui, agora só pode ser até o final do mês. Cada boleto é por mês. A FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, não autoriza que você faça a contribuição no mês, sendo que o boleto é do mês anterior. Entendeu, né? Canção Nova depende disso para manter toda essa atividade sua no rádio, TV, internet, casas de missão. Olha, são mais de mil funcionários, mais de mil consagrados, né? Vivendo, trabalhando exclusivamente nesta obra aí. Muito bem, vamos aqui para as perguntas que já chegaram. Bom, até quero mostrar aqui primeiro esse livro. Conversando sobre ansiedade. Interessante, né? Conversando sobre ansiedade. A da Aline Rodrigues e a da Fernanda Lanza, né? Aprenda a viver os seus limites. Bom, quem de nós que não tem as suas ansiedades, as suas aflições, as suas tribulações? Todos nós temos, né? Então aqui, uma receita da Aline e da Fernanda para vencer a ansiedade. É algo muito importante. Pela editora Canção Nova, quem tem interesse pode adquirir, né? Ou pelo site loja.cancionova.com Ou então pelo telefone, que você já conhece bem, que também é o WhatsApp. O 12-31-86-2600. Muito bem, vamos aqui às perguntas. Antes, só quero dizer o nome da cidade de vocês que estão aqui hoje presentes. Está aqui, ó. Bauru, São Paulo, quem são? Beleza. Belo Horizonte, Minas Gerais. Está ali. João Pessoa, na Paraíba. Andradas, Minas Gerais. Tem mais alguém? Que eu não falei o nome. A cidade. Bem-vindos. Você que quiser vir participar aqui desse programa, é só chegar aqui, Estúdio Santa Clara e entrar. Não precisa marcar a hora, não precisa fazer a inscrição, nem nada. É chegar e entrar para participar do programa. Primeira pergunta vem de uma pessoa que pediu para não ser identificada. A gente não identifica, claro. Eu me inscrevi na crisma da igreja, depois de vários anos afastado. Só que ao pedirem minha documentação, informei que sou divorciado há 20 anos. E já tenho outra família. Após análise, o padre decidiu não autorizar minha confirmação. Esta foi uma decisão correta? Infelizmente, é uma decisão correta sim. Porque se você divorciou e você casou só no civil, ou seja, não pôde receber o sacramento do matrimônio, Então, a igreja não autoriza que você receba os sacramentos. É por isso. Mas tente então regularizar a sua situação. Quem sabe se uma análise aí do primeiro casamento seu, né? Muitas vezes, sabe? Os tribunais da igreja têm declarado a nulidade de um casamento. Um dia eu conversei com o presidente do tribunal eclesiástico aqui de Aparecida. E ele me disse que 90%, eu fiquei até assustado, de pessoas que entram com a petição no tribunal, recebem, acabam recebendo uma declaração de nulidade do casamento. Isso por quê? Porque realmente muitos casamentos são falhos mesmo, são nulos mesmo. Muita gente se casa sem as condições necessárias, sem preparo, sem o consentimento, né? Então, vale a pena sempre verificar isso, né? Será que tem jeito de eu regularizar a minha situação com a igreja? Será que o meu primeiro casamento valeu? Por que que eu me separei? Vale a pena analisar. Pode ser que sim, pode ser que não. Muito bem. Mas, nessa situação, infelizmente, não pode receber os sacramentos. Regiane Barbosa, fazer apostas em jogos legalizados são formas de pecado? O que a igreja ensina a respeito? Olha, o Catecismo da Igreja fala sobre essa questão de jogos, né? É o parágrafo 2413, o Catecismo diz assim, A gente jogar um jogo assim, por diversão, sei, um bingo, até mesmo um baralho, por diversão, um pouco, né? Um domingo assim, para descontrair um pouco, não é pecado, né? Agora, vamos ler aqui o que o Catecismo fala. Ele fala assim, olha, os jogos de azar, né? Entre parênteses, jogos de carta, etc. Ou as apostas em si, não são contrárias à justiça. Em si, não são pecado. Tornam-se moralmente inaceitáveis, ou seja, pecado, quando privam a pessoa daquilo que lhe é necessário, para suprir as suas necessidades e as dos outros. Então, por exemplo, é o caso de muita gente que se enterra no jogo, e acaba deixando até a família passando necessidade. Então, aí, claro que é pecado. A igreja é contra, por exemplo, que se abra cassinos no Brasil. Por quê? Porque o cassino, ele vira um centro de vício. O cassino acaba puxando com ele, muitas vezes, droga, prostituição e as coisas mais. Entendeu? Então, o jogo em si, ele não é mal. É como um jogo de futebol. Agora, depende do encaminhamento que você dá a ele. A paixão pelo jogo, está escrito aqui, corre o risco de se transformar em uma dependência grave. Apostar injustamente ou trapacear nos jogos, constitui matéria grave. Fazer gol com a mão, né? Se é um juiz ver, está errado, né? A menos que o dano infligido seja tão pequeno que aquele que o sofre não possa razoavelmente considerar um significativo. Bom, veja como o catecismo é interessante. O catecismo fala tudo, né? O jogo é proibido? Não é proibido. Agora, desde que não seja um vício, desde que não seja uma dependência que vai prejudicar você e sua família, etc. Certo? Cláudio. Cláudio diz, pergunta o seguinte. É, ou melhor, não é Cláudio, é Wilder Luiz. Qual o significado de cobrir as imagens de devoção nas igrejas durante o período da quaresma? Wilder, o objetivo é o seguinte, é chamar a atenção mais para Jesus Cristo. Então, essa prática existia muito antes do Conselho Vaticano II. Se cobre de pano roxo todas as imagens. Para quê? Para deixar o Cristo mais em evidência, né? Só que essa prática agora, ela deixou de ser obrigatória. Depois do Conselho Vaticano II. Mas muitas igrejas fazem. A nossa catedral mesmo aqui de Lorena cobre as imagens. Mas não é obrigatório que seja feito isso. O sentido é esse. Chamar a atenção mais para Jesus Cristo. Outra pessoa que pede para não ser identificada. Eu tenho um filho de 22 anos que se revelou homossexual. Tenho sofrido demais com isso. Aceitar essa situação me coloca em conflito com a vontade de Deus? Veja. Primeiro a gente tem que entender o que a igreja fala sobre essa questão da homossexualidade. O catecismo fala claro. Não preciso nem ler porque já li várias vezes aqui. Parágrafo 2357. 2, 3, 5, 7. O catecismo diz. Ninguém é culpado de ter a tendência homossexual. É a tendência. Não é pecado. A pessoa não tem culpa dela não ter atração por uma pessoa do outro sexo. Isso é a tendência. Agora, o que a igreja condena? A prática homossexual. Então aí, casamento de um homem com um homem, uma mulher com uma mulher. Aí a igreja chama de pecado grave. A prática. A vivência sexual homossexual. Aí a igreja chama de pecado grave. Então, esse caso que acontece muitas vezes. O filho revela para os pais que tem a tendência homossexual. O que o catecismo orienta? O catecismo fala. A pessoa que tem essa tendência homossexual, se ela viver a castidade, ela pode chegar até a perfeição cristã. Está escrito aqui. Pode chegar à perfeição cristã. Entende? Então, nem mesmo isso é um obstáculo para a perfeição cristã na criança. Agora, o que você precisa orientar o seu filho, para você, está dizendo aqui, viver de acordo com a vontade de Deus, é ensinar isso para ele. Meu filho, você pode até não ter vocação para o casamento, por causa disso. Mas, viva a castidade. Viva a castidade. Tem um livro maravilhoso, esse livro está até aqui. É um dos livros mais bonitos que eu já li na minha vida. Construir o homem e o mundo. De um padre francês chamado Michel Coir. Esse livro eu fui buscar lá na França para publicar aqui no Brasil. Michel Coir, ele tem um capítulo aqui que ele fala assim, Solteiro ou casado, só o egoísta desperdiça a vida. Olha que interessante. Muita gente não se casa, né? E às vezes, muitas pessoas ficam frustradas. Ele diz, não. Solteiro ou casado, só o egoísta desperdiça a vida. Então, pode ser que uma pessoa que tem uma tendência homossexual, ele não queira se casar. E a gente tem que respeitar. Ele não tem culpa de ser assim. A igreja diz bem claro, a tendência homossexual não é culpa nenhuma. Agora, viva a castidade. Você pode viver sozinho, mas se é uma pessoa útil para a sociedade, pode ser um, não sei, um bom profissional, entendeu? Agora, o cristão que tem a tendência homossexual, o que a igreja ensina? Viva a castidade. É isso aí. Renata. Então, é isso que os pais têm que ensinar para esses filhos, que manifestam essa tendência. Mostra para ele o catecismo. Parágrafo, ó meu filho, você é católico, é cristão, quer viver de acordo com a lei de Deus? Leia aqui, ó. Parágrafo 2357. Renata Cristina. O estudo sobre Kant e o conhecimento sobre a evolução das espécies tem me colocado em conflito com a minha fé. Esse é um problema. Como devo conciliar a criação bíblica com o conhecimento da evolução de Darwin? Vamos explicar bem. Todo mundo sabe que Emmanuel Kant é um filósofo positivista. É um filósofo racionalista. Que não é cristão. Então, você tem que ter muito cuidado quando você lê esses filósofos que não são cristãos. Kant, Marcuse, Schopenhauer, Nietzsche, não sei, esses outros, né? Cuidado. Saramago. Porque são ateus. E claro que vai chocar com a sua fé. Então, quem faz tudo de filosofia, de psicologia, quando for ler um filósofo desse, tem que estar com os dois olhos bem abertos. E você precisa conhecer a doutrina católica. Para você não ser enganado. Entende? Então, como é que você vai conciliar essa questão da evolução do Darwin com a questão da evolução ensinada pela igreja? A igreja não tem dúvida que a evolução aconteceu. O mundo começou lá no Big Bang. Aquela partícula, onde o mundo inteiro estava, a partir dali surgiu o mundo inteiro. Aliás, foi um padre da igreja quem descobriu isso, né? O padre George Lametri. Que depois ele trabalhou, inclusive, com o doutor Albert Einstein. Os dois eram doutores em física, né? E o Einstein aceitou perfeitamente a descoberta do padre George Lametri. E falou para ele, olha, é a melhor interpretação que eu já encontrei para a origem do universo. Que o padre jesuíta, doutor em astrofísica, George Lametri, tinha descoberto. O mundo começou aí. Né? Um fluxo de energia puro. Foi chamado de Big Bang. Depois foi. A energia foi se transformando em matéria. Através de uma partícula chamada bóson de Ricks. E foram surgindo as estrelas, o cosmos, etc. Até que depois de 14 bilhões de anos, surgiu a humanidade. Mas Deus levou essa evolução. Então, como é que você tem que estudar a evolução? Seja de Darwin, seja de outros. Né? Tem que entender duas coisas fundamentais. Não esqueça. Primeira coisa. Houve evolução? Houve. Mas quem é que fez essa evolução? Quem é que dirigiu essa evolução? Foi Deus. Deus colocou um poder nessa matéria de evoluir. E de chegar até onde? Chegar até nós. Isso que é bonito. Do pó das estrelas, chegamos até nós. Segunda coisa. O corpo do homem vem da evolução. A alma não. A alma, Deus cria independente de evolução. Porque a matéria não pode criar o espírito. A matéria, por mais que ele evolua, ela cria matéria. Matéria não pode criar espírito. A alma. Então, a alma é colocada por Deus no momento da concepção da pessoa. É isso que o católico tem que entender. Evolução aconteceu? Aconteceu. Todos os papas já confirmaram isso. Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, Papa Francisco. Todos já falaram de evolução aconteceu. Não há dúvida. Agora, quem é que conduziu essa evolução? Quem é que colocou poder? Deus. Com uma meta. Essa meta chama-se princípio antrópico. Antropos vem do grego homem. A meta da evolução é chegar até o homem. E chegou. Entendeu? O homem é o ápice da criação. Sabe? Agora, a alma não é fruto da evolução. A alma, Deus cria uma alma nova para cada ser. E no momento da concepção, aquela alma é colocada ali. É isso que tem que entender. Se quiser aprofundar isso, né? Ora, eu tive a felicidade, sabe? De poder juntar muita ciência com a fé. Porque eu pude fazer teologia e eu pude fazer doutorado em física no ITA e na UNESCO em Guaratinguetá. Eu escrevi esse livro, Ciência e Fé em Harmonia. Aqui eu explico essas coisas. Uma linguagem simples para o pessoal, ciência e fé em harmonia. Como harmonizar a ciência com a fé sem conflito? Porque isso aqui é um problema na universidade. Por que eu escrevi esse livro? Porque eu trabalhei 40 anos em universidade. Eu trabalhei em seis universidades diferentes. Três públicas. A Federal de Itajubá, a UNESP de Guaratinguetá e a USP aqui em Lorena. E trabalhei em três universidades privadas. Eu vi esse conflito dentro das universidades. Não pode existir esse conflito. A ciência e fé são duas coisas de Deus. Então não pode ter conflito entre elas. São coisas harmoniosas. Eu não estou dizendo que foi um padre belga, jesuíta, doutor em astrofísica, que descobriu a coisa mais importante da física moderna hoje, que é a origem do universo. O padre. Que negociava, fazia palestra junto com Einstein. Uma coisa fantástica. Bom, outra pessoa que não se identifica. Qual a primeira atitude a tomar para restaurar meu matrimônio? Após três anos de separação. Sempre estará à vontade de Deus que o casal esteja junto. Bom, em princípio, é vontade de Deus que o casal esteja junto. Está lá bem claro no Evangelho de São Mateus, né? Capítulo 18. Não separe o homem o que Deus uniu. Agora tem que ver se Deus uniu. Quando é que a igreja declara que um casamento foi duro? Deus não uniu. Eles foram morar juntos. Tiveram até filhos. Mas Deus não uniu. Por que Deus não uniu? Porque faltou alguma coisa básica. Primeira coisa, o consentimento pleno. O que é o consentimento pleno? Você vai se casar sem ser enganado, sem medo, sem chantagem, sem nada. Por isso que o padre faz a primeira pergunta. Vocês querem se casar? É de livre e espontânea vontade? Sim. Mas ela é pobre? Mas eu quero. Mas ela é feia? Mas eu quero. Então, sim. Vocês não estão enganados? Não estão com medo de ninguém? Não quer casar para não desagradar o pai? Para não desagradar a sogra? Agora, eu estou exagerando aqui, para vocês entenderem o que é o consentimento pleno. Tem que casar porque quer. Não é porque está grávida, não é porque quer sair de casa. Não. Eu quero casar porque eu sou louco a por causa desse cara. Então, amém e aleluia. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Vocês prometem um a outro amor e fidelidade, é por toda a vida que o prometeis? Se o cara estiver pensando, ou é lá, eu tenho outro aí e tal, quem sabe, não sei o quê. Opa, 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 opa. Se não houver um compromisso de fidelidade até a morte. O casamento pode ser nulo. Terceiro. Vocês prometem receber os filhos que Deus vai lhes enviar, educando-os na fé do Cristo e da igreja? Sim. Se o casal disser, não, nós vamos casar, mas nós não vamos ter filho nenhum. O casamento não vale. Não vale por quê? Porque o casamento é para ter filho. Você que vai decidir quantos? Não é Deus. Deus tem uma proposta, mas, né, depende da situação de cada um. Então, às vezes, Deus não uniu. Então, aí, pode acontecer isso. Agora, Deus, claro que Deus sempre quer uma reconciliação de um casal que se separa. Porque, em princípio, todos os casamentos são válidos. Até que o tribunal declare que algum não foi válido. Mas, em princípio, na regra geral é essa, todos são válidos. Agora, Deus quer a reconciliação. Agora, como retomar essa reconciliação depois de uma separação de três anos? Olha, tem muitas coisas que a gente teria que conversar. Não dá tempo de eu explicar tudo agora. Eu escrevi um livro, está até aqui, a Renata deixou aqui, ó. Problemas no casamento. Não é muito fino, né? Por quê? Porque tem bastante problema. Sabe por que eu escrevi esse livro? Porque um dia mandaram aqui para o portal da Canção Nova, né? O portal colocou uma pergunta. Qual é o seu problema no casamento? Olha, choveu de pergunta aqui. Aí mandaram para eu responder. Eu digo, não tenho condição de responder. É muita coisa. Aí, o que foi que eu fiz? Eu separei por assunto, por problema e escrevi esse livro. Então, sabe, depende do qual é o seu problema. Tem problema de dinheiro. Tem problema de família. Tem problema de, só olhar aqui você vai ver, religião. Tem problema de ciúme. Sabe, então, qual é o problema? Cada problema tem que ser atacado de um jeito diferente. Entende? Começando sempre com o diálogo, é claro. Mas tem que ter algumas coisas para resolver o problema. E, sobretudo, colocar Deus na questão. Não separe o homem ao que Deus uniu. A gente não pode esquecer isso. Deus é o maior interessado em que um casamento dê certo. Então, tem que sempre pedir a graça de Deus. Natan Magnus. Se minhas convicções econômicas me levam a discordar de pontos da doutrina social da igreja, cometo pecado por isso? Ou Magno? Depende. Se a igreja fala assim, o comunismo é mau, porque é ateu, é contra a igreja, é contra a fé. E você quer ser comunista, é claro que é isso, está cometendo um pecado. Agora, depende de qual é o item da doutrina social da igreja que você discorda. A doutrina social da igreja tem um, não sei se está aí, tem um compêndio de quase 600 páginas do Vaticano. Então, é algo extremamente complexo. Eu pedi para um professor aqui da faculdade de teologia da Canção Nova, filosofia, que é doutor em filosofia, professor Paulo, para fazer um resumo. Ele fez um resuminho, se eu achar que depois do intervalo eu morto. Ele chamou de síntese da doutrina social da igreja. Resumiu assim, em 100 páginas. Então, depende qual é o item que você discorda. Por exemplo, a igreja concorda que possa haver, por exemplo, greve. Se houver uma situação de conflito, que trabalhadores e patrões não chegarem a um acordo de jeito nenhum. E realmente, a parte mais fraca estiver sofrendo graves prejuízos, a igreja concorda que haja uma greve. Desde que não seja uma greve política. Uma greve para negociação, salarial e etc. Aí, eu sou contra a greve absolutamente. Entende? Agora, o que é preciso entender de doutrina social da igreja? É uma coisa complicada. O que é a doutrina social da igreja? É o evangelho aplicado à vida de todos nós. A vida social, política e econômica. Entende? É o evangelho aplicado. Então, nós não devemos discordar da doutrina social da igreja. Sabe por quê? Porque a doutrina social da igreja é fruto de umas 10 encíclicas de papas. Deixe-se pegar lá o João XXIII. Mater et Magista. João XXIII. Paulo VI. Popular um progresso. Papa João Paulo II. Solicitudo reis socialis. Você pega o Papa Francisco. Já escreveu. Papa Bento XVI. Então, sabe? É muita sabedoria desses papas. Para a gente dizer assim, eu não concordo. Eu jamais, 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 eu vou dizer, eu não concordo com algo da doutrina social da igreja. De jeito nenhum. Quem sou eu para discordar dos papas? De jeito nenhum. Taís. Taís pergunta o seguinte. O que diz a igreja sobre a pré-história e os primeiros bípedes evoluídos dos primatas? Existem livros ou documentos para consulta a respeito dessas informações? O Taís, a igreja não entra no mérito dessas questões. Por quê? Porque isso aqui não é um problema de religião. É um problema de paleontologia. Um problema de arqueologia. Um problema de história antiga. Entende? O que que a igreja diz? Nós estávamos falando da evolução. Como é que chegou até o homem? Nós não sabemos direito ainda. Começou um fluxo de energia pura. Vocês estão vendo essa lâmpada aqui me iluminando? É um fluxo de energia pura. O Big Bang foi isso. Só que uma temperatura de dois bilhões de graus. Inimaginável. Porque foi uma explosão, né? Um Big Bang. Isso foi esfriando, esfriando, até surgir a matéria, tal, chegar em nós, homens. Mas como é que chegou até em nós? Há algumas, alguns estudos científicos que estão clareando isso. Parece que a vida começou na água. Da água surgiu um réptil que começou a andar fora da água. Ou um pássaro que começou a voar. Mas não é um pássaro, como esse nós temos hoje. Isso foi evoluindo. Surgiu um primata. Um primata não é um macaco de hoje. Não. É um ser, né? Em evolução. Que foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. E chegou até o homem. Até a mulher. Agora vejam. Foram 14 bilhões de anos. A ciência não domina isso aí. E não é atividade da igreja estudar isso. É atividade da ciência. Se um dia a ciência dizer, olha, foi assim, 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 assim. A igreja vai aceitar. A igreja não é contra a ciência. Olha, agora está ficando cada vez mais claro. Esses dias eu vi uma entrevista muito interessante com um doutor de paleontologia. Ele dizendo que uma pesquisadora fez uma análise em todo o mundo. Com todos os tipos de raças. Analisando a tal de mitocôndria. Que é um elemento genético que todas as pessoas têm. E que só a mulher transfere. O homem não transfere as mitocôndrias. E essa pesquisadora chegou à conclusão. Que tudo começou numa única mulher. Isso cientificamente deve estar provado. Ou seja, houve uma Eva na história da humanidade. Houve uma primeira mulher. Não é lenda Adão e Eva. Não é figura de... Houve um homem chamado... Que nós chamamos de Adão. Se eu existo, eu sou homem. Houve um primeiro homem. Se você existe, eu sou mulher. Houve uma primeira mulher. Essa primeira mulher é Eva, primeiro homem. Houve Adão e Eva. Houve. Não é a igreja que vai dizer. Quando que eles existiram. Onde eles existiram. E como é que eles eram. É a ciência que vai mostrar. E a igreja. Sempre acredita na ciência séria. A igreja pode dizer. Realmente foi ainda. Mas hoje ainda. Olha. Com a evolução. Da decodificação genética. Com a evolução. Da paleontologia. E arqueologia. O homem está descendo as origens dele. Pode ser que um dia. A gente saiba isso com mais detalhes. Por hora. Ainda é estudo. Rael. Uma vez no céu. Já salvos. Corremos o risco de. Assim como Lúcifer. E um terço dos anjos. Despesar a Deus. Não. Acabou o perigo. O perigo que só existe aqui na terra. Para nós. A partir do momento que uma alma foi para o purgatório. Ela já está salva. Ela vai completar a purificação dela. E dali ela vai para o céu. E não tem mais volta. Ok. Fique tranquila. Na eternidade. Teremos o livre arbítrio. Teremos. Mas. O nosso livre arbítrio. Já fez uma opção definitiva por Deus. A igreja não tem dúvida disso. Sobre essa certeza. Muito bem. Vamos para o nosso intervalo. E daqui a pouquinho. Mais uns três minutos. A gente volta para continuar as perguntas. Está bem? Até já. Muito bem. Já de volta com o nosso programa. Pergunte e responderemos. Antes de responder as perguntas que já chegaram aqui por e-mail. Que vão aparecer aqui no plasma. Eu quero só mostrar alguns livros. Porque a gente precisa se formar bem. Quem não estuda a doutrina não tem uma boa formação. Claro que o primeiro documento que nós temos que estudar é esse aqui. Catecismo da Igreja Católica. Quem não sabe o que é o catecismo. Precisa entender que é o seguinte. É o compêndio de toda a fé católica. Claro. Sintetizado. É um compêndio. Compêndio quer dizer um comprimido. Você toma um comprimidinho desse tamaninho assim. Faz um efeito danado no seu organismo. Por quê? Porque ali está comprimido. Lá no organismo ele abre. E aí faz todo o efeito terapêutico. O catecismo é assim. Ele é dois mil anos de doutrina comprimida. Num voluminho só. Então tem toda a teologia dogmática. O credo. Depois toda a teologia sacramental. O sacramento. Toda a teologia moral. A parte dos mandamentos. Etc. E toda a teologia da espiritualidade. São quatro partes. Quem domina o catecismo da igreja. Tem uma formação ótima. Um dia. Um grande bispo da igreja. Dom. É. Dom. João Evangelista Martins Terra. Está com mais de oitenta anos. Hoje mora em Brasília. Ele escreveu mais de duzentos livros. Dom Terra um dia disse para mim. Aqui na Canção Nova. Quando o catecismo foi aprovado. Lá por volta de mil novecentos e noventa e dois. Ele disse professor. Quem sabe o catecismo da igreja. Sabe muita teologia. Gente. É um dos bispos mais cultos do Brasil. Dom. João Evangelista Martins Terra. Esse homem disse. Estou nem aqui na Canção Nova. Eu falei. Ah é Dom João. Então ó. Vou meter a cara no catecismo. E olha. Faz mais de vinte anos. Vinte e cinco anos. Que eu estudo. Dou aula sobre isso. Na Canção Nova. A foda da Canção Nova. Então. Claro. Mas. A gente precisa também aprofundar em livros. Canção Nova tem uma quantidade enorme de bons livros. Então. Eu gostaria de mostrar aqui. O que é a doutrina social da igreja. Que alguém perguntou. Aqui é o resumo que eu falei. Eu disse que um professor aqui. Doutor em filosofia. Doutor Paulo César da Silva. Fez esse livrinho. Você quer entender o que a igreja ensina. Para que o mundo tenha justiça. Tenha paz. Na política. Na economia. Na vida social. Está aqui. Aqui está resumido. Eu falei que tem um compêndio. De seiscentas páginas do Vaticano. Aqui um. Alguém perguntou sobre a questão dos céus. O cristão após a morte. Esse livro. Eu mostro. O que a igreja ensina sobre. Tudo que vem depois da morte. A morte. Juízo particular. Juízo final. Céu. Inferno. Purgatório. Segunda vinda de Cristo. A parousia. Novos céus. Nova terra. A gente precisa entender essas coisas. E não sou eu que estou falando aqui não. É o que a igreja ensina. Né. Eu sou um fiel. Fiel discípulo da igreja. O que a igreja não sabe. Eu não sei. Queria mostrar um livro. Para ajudar você. Na quaresma. Os pecados. E as virtudes capitais. Dois santos da igreja. Foi que fizeram. Essa seleção. De sete pecados. São João Cassiano. E São Gregório Magno. Dois santos. Eles resumiram. Os piores pecados. Em sete. Chamaram de pecados capitais. Porque. Caput. Do latim. Quer dizer cabeça. São pecados cabeças. Que geram outros. Soberba. Ganância. Luxúria. Gula. Ira. Inveja. E preguiça. São pecados. Que tem uma porção. De consequências. A soberba. Olha quantos filhos. Tem a soberba. Orgulho. Vaidade. Arrogância. Prepotência. Autossuficiência. Jactância. Exibicionismo. Tudo é filho da soberba. É um pecado capital. Mas tem a virtude capital. Que é o contrário. Qual é o oposto da soberba? A humildade. Qual é o oposto. Da ganância. O desprendimento. Qual é o oposto. Da gula. A temperança. Qual é o oposto. Da preguiça. A diligência. Qual é o oposto. Não sei. Cada pecado. Tem o seu oposto. As virtudes. Então. Esse livrinho aqui. Ajuda. A gente. Meditar. Na quaresma. O que. Que eu preciso mudar. Depois. Que você meditar. Aí você. Põe um padre. Vai confessar. Aí você. Vai fazer uma boa confissão. Porque aí. Você se enxergou. Entendeu? Então. Eu gosto de recomendar. Esse livrinho aqui. Mas vamos aqui. As perguntas. Não identificado. Não identificado. É uma pessoa que pede. Para não colocar o nome dela aí. Não tem problema. Porque os métodos. Contraceptivos. Como vasectomia. Laqueador e Dio. São considerados. Moralmente. Inadmissíveis. Pelo catecismo. Da igreja. É o catecismo que fala isso. Quando o catecismo trata disso. Está no parágrafo 2300. Eu até anotei aqui. 99. O catecismo fala. Por que a igreja não quer vasectomia laqueadora? Porque é uma mutilação no ser humano. Você não pode cortar um braço seu. Você está ofendendo a obra de Deus. Mas quando você corta também. As trompas. Ou você faz a vasectomia. A vasectomia. Você está fazendo uma mutilação. Numa obra de Deus. Por isso a igreja não aceita. Por quê? Porque não é natural. Uma coisa que a gente tem que entender. Na moral católica. Que a igreja ensina. É o seguinte. Aquilo que não é natural. Não é moral. É imoral. Por exemplo. Não é natural eu matar alguém. Não é natural eu roubar alguma coisa. Então é imoral. Não é natural eu cortar um braço meu à toa. Posso cortar. Se estiver gangrenado. Aí pode cortar. Mas se estiver bom. Não posso cortar. Então. É por causa dessas razões que a igreja. Não é? Por exemplo. A questão da contracepção. Usando pílula. Usando dia. Usando camisinha. Por que a igreja fala que não é moral? Porque não é natural. O natural. É a relação sexual acontecer. E ficar aberta a vida. Impedir artificialmente a contracepção. A igreja fala. Não é natural. Então não está de acordo com a obra de Deus. É isso. Entendeu? José Silva. Eu sei que isso é um problema difícil. Eu tenho que falar aqui o que a igreja ensina. Eu costumo dizer. Tenho consciência disso. Que um dos problemas mais difíceis. Hoje para os casais. É a questão do controle da natalidade. Como a igreja ensina. Porque eu sei que não é fácil. Entende? Então o casal tem que se orientar. Tem que ter seu diretor espiritual. Porque o próprio Francisco fala. Procurem um diretor espiritual. Porque certas vezes não é fácil resolver esse problema. Eu não estou querendo aqui colocar um peso nas costas de todo mundo. E como diz Jesus. Nem mover com o dedo. Como faziam os fariseus. José Silva. José Silva. Existe espaço na igreja para atuação pastoral de um casal amasiado? Existe. O que é um casal amasiado? É um casal que vive junto sem ser casado. Nem no civil. Nem no religioso. Ou talvez só no civil. Tem. A igreja fala. Você pode participar da igreja. Pode participar da mito. Não pode receber os sacramentos. Mas você pode. Pode participar de um grupo de oração? Pode. Agora, o que o catecismo diz? Não pode exercer certas atividades na igreja. Só que o catecismo não fala quais são essas atividades. Então, o que é bom você fazer? Não se exponha. Não se exponha. Não vá assumir coordenação de um grupo de oração. Ou se você quiser fazer alguma coisa, peça autorização. Para o bispo, não sei. Entendeu? Então, participe das coisas. Mas sem ir para frente. Até para você. Preservar você medo de críticas. Entendeu? Então, viva. Reze. Entendeu? Peça a Deus. Inclusive, que ajude você a regularizar a sua situação diante da igreja, diante de Deus. É isso que deve fazer. Alex Neira. Podemos cursar teologia sem o intuito de seguir vida consagrada? Claro que pode. Opa. Tem muitos leigos aí que são formados em teologia. O autor desse livro que eu falei, o livro sobre a doutrina social da igreja, o doutor Paulo César da Silva, é um homem casado que tem filho, fez teologia quatro anos. Tem muita gente leiga que faz teologia. Eu mesmo fiz teologia, eu fiz teologia de três anos. Um pouco mais de enxuto. Mas, eu fiz para eu aprender. Eu não fiz teologia para trabalhar como teólogo, nem como professor. Mas eu aprendi mesmo a minha fé, a minha doutrina. Não identificar. Porque cristãos católicos não admitem a poligamia. Mas muitos vivem vidas duplas e mantêm relacionamentos extraconjugais. Bom, quem vive vida dupla e mantém relacionamentos extraconjugais, está vivendo uma vida de pecado. Aí a igreja não tem responsabilidade por isso. Por que que a igreja não aceita a poligamia? Eu tenho que ter duas esposas, ou três esposas. Por que? Quando Deus criou o homem e a mulher, foi um homem e uma mulher. Ponto. Está aí. Deus não fez Adão, Eva, Bernadette e Tereza. Não, fez Adão e fez Eva. Porque o coração do homem, ele não pode dividir. O coração do homem tem que se entregar a uma pessoa e a mulher. A uma pessoa só. Entende? É esse o sentido teológico da monogamia. Deus fez Adão e Eva. Bom. E diz para os dois, crescei, multiplicai. Né? Sereis uma só carne. Vocês vão ser tão unidos, que vocês vão ser uma só carne. Esse é o princípio básico. Eu até escrevi um livro com esse título, né? Sereis uma só carne. Para entender o casamento. Shulei Celestino. Qual a importância teológica do dízimo? É errado em vez de devolver para a igreja esse valor? Usá-lo para caridade? O Shulei é o seguinte. O Novo Testamento não fala em dízimo. Interessante, né? Só o Antigo Testamento que fala em dízimo. Os documentos da igreja não falam em dízimo. Interessante, né? O Catecismo da igreja não fala. O Código de Direito Canônio também não fala. Mas fala o seguinte. Fala o seguinte. Né? Eu quero até pegar aqui qual é o artigo que fala disso. Só. 2041 do Catecismo. Ele fala dos mandamentos da igreja. E fala assim no quinto mandamento. Ajudar a igreja em suas necessidades. Recorda aos fiéis. Que devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja. Cada um conforme as próprias possibilidades. E o Cânon 222. Do Código de Direito Canônio. Repete isso. Então a igreja. Não obriga que você dê 10%. Você pode dar até mais se você quiser. Ela não amarra em 10. Então ela fala. Dê. Bem claro aqui ó. Né? Aqui ó. Cada um conforme as próprias possibilidades. Tem gente que doa. Uma fazenda para a igreja. Ué? A Cânon Nova já recebeu doações desse tipo. Mas quem é a igreja? Ora a igreja são todas as instituições dela. Por exemplo. A Cânon Nova é uma instituição reconhecida pela igreja. Como instituição católica da igreja católica. Lá do Vaticano. Como o Papa entregou. O Padre Jonas. Então. Quem ajuda a Cânon Nova. De certa forma. Está dando um dízimo para a igreja. E não só a Cânon Nova. Qualquer instituição da igreja. Nós somos obrigados a ajudar. Agora. Claro gente. Claro. A primeira instituição da igreja. Que eu devo ajudar. Qual é? É lá. Onde você vai assistir a missa. Batizar seu filho. Se casar. Entendeu? Ali a paróquia. Então ali. É que você deve colocar. A primeira parte do seu dízimo. Certo? E depois você pode dar sua oferta. Para as outras instituições da igreja também. Não tem problema. Messias Silva. O que foi o tratado de Latrão? E qual a sua importância para o cristianismo? O que é Latrão? Latrão é um bairro de Roma. Onde foi construída a primeira basílica católica. A basílica de São João do Latrão. Quem construiu? O imperador Constantino. Por volta do ano 320. Quando ele se converteu ao cristianismo. Primeiro imperador que se converteu. Ao lado. Tinha o palácio dele. Ele doou o palácio dele para o papa da época. O papa Melquias. Porque o Constantino transferiu. A sede do Império Romano. Que era ali em Roma. Ele transferiu lá para Constantinopla. Na Grécia. Na cidade de Bizâncio. Que ele transformou em Constantinopla. O que foi o tratado do Latrão? O tratado do Latrão foi o seguinte. A igreja tinha. Até o ano de 1870. A igreja tinha um estado pontifício. Grande mesmo. Era uma parte da Itália. Se você imaginar. O mapa da Itália. Aquela bota assim. Na canela da bota. Uma faixa enorme de terra. 40 mil quilômetros quadrados. Era da igreja. A igreja comprou isso? Não. A igreja tomou isso dos outros? Não. A igreja foi ganhando ao longo do tempo. As pessoas foram doando para a igreja. É chamado patrimônio petrino. Patrimônio de São Pedro. Virou um estado pontifício. Que no ano 730. Mais ou menos. O pai de Carlos Magno. Aquele grande imperador. Que reconheceu o estado pontifício. A igreja como um estado. Por isso que até hoje o Papa tem assento na ONU. Bom. Veja que. Esse território era tão grande. Que pegava dois mares. Porque a Itália é uma península. Tem mar. Mar dos dois lados. O mar de Tirreno. E o mar Adriático. O Papa tinha exército. O Papa tinha navios. Por quê? Ele era um chefe de estado. Ele tinha que proteger o estado pontifício. Como qualquer país tem o seu exército. Sua. Sua marinha. Né? Bom. Só que aconteceu o seguinte. 1870. Houve uma guerra de unificação da Itália. Porque a Itália não era um país unificado. A Itália era formada de vários reinos. Então tinha o reino de Nápoles. O reino de Pisa. O reino de não sei o quê. Sicília. Era uma porção de principados. Houve uma revolução a partir do norte. Do Piemonte. Com Vítor Emanuel II. Para estabelecer a república na Itália. E fazer a Itália ser um país só. Resultado. Tomaram tudo do Vaticano. Aí. Vítor Emanuel II invadiu o estado pontifício. 50 mil soldados. E tomou a força de armas da igreja. Tudo que a igreja tinha de propriedade territorial. O Papa tinha um exército de 10 mil pessoas na época. Era o Papa Pio XI. Pio IX. Mas o Papa não deixou o exército dele enfrentar o exército de Vítor Emanuel II. Porque haveria muita morte. Ia perder. Então o Papa assinou a rendição. Ou seja, o Papa entregou todo o estado pontifício que a igreja ganhou de caridade. Muita gente não sabe disso. O Papa entregou. E ficou com um pedacinho de terra que é o Vaticano. Qual é o tamanho do Vaticano? Meio quilômetro quadrado. O Papa tinha 40 mil. Ficou com um meio. Isso em 1870. Só que foi proclamada a república na Itália. E a todo custo queriam tirar da igreja também esse pedacinho. Aí foi chamada a questão romana que demorou 60 anos. Todos os Papas nesses 60 anos. De 1870 até 1930, 1929. Durante aí 60 anos. Esses cinco Papas nunca saíram da lida do Vaticano. Por quê? Porque eles sabiam que se eles saíssem dali. O estado Vaticano tomaria tudo da igreja. Então ficou ali. Pio IX. Pio X. Pio XI. Dentro do XV. Até que. Em 1929. O Papa Pio XI. Conseguiu. Com Mussolini. Que era o ditador italiano. Assinar o tratado do latrão. O que é esse tratado do latrão? É um tratado. Assinado. Em que o Papa e o chefe da República Italiana. Aceitaram que o Vaticano seja um estado independente. Dentro de Roma. É uma coisa. Sui generis. É um estado independente. Dentro de uma cidade. Que é Roma e dentro de um país. Que é a Itália. Mas veja. A Itália. E Roma. Não mandam no Vaticano. O Vaticano tem. Tudo próprio. Quem mandaria é o Papa. Entendeu? Aí perguntaram para o Pio XI. Por que o senhor não abre mão desse pedacinho de terra? Ele deu uma resposta fantástica. Ele disse. Olha. Assim como Jesus precisou de um corpo. Para salvar a humanidade. Mas a igreja precisa também. De um chão. Para salvar o mundo. Interessante. Esse tratado. Ele tem várias coisas interessantes. Aí. Ficou regulamentado. O que seria da igreja. O que não seria da igreja. E uma das coisas que pouca gente sabe. O Vaticano não pode vender. O que está dentro dele. Ele tem usufruto. Mas ele não tem propriedade. O pessoal fala. Ah. Por que a igreja não vende aquele museu rico. Cheio de coisas ricas. Se os reis doaram. Para o Papa. Os reis católicos. Porque o tratado do latrão. Não permite a igreja vender. Muita gente não sabe. O Papa não pode vender. Uma estatueta do Vaticano. É o tratado do latrão. Bom. Acabou? Acabou o nosso tempo. Eu tinha mais coisas para responder. Mas fica para a próxima quarta-feira. Obrigado a vocês. Que vieram. Às vezes tem que esticar um pouco mais uma resposta. Obrigado a vocês que vieram aqui. Você de casa. Teremos o nosso programa amanhã. Quinta-feira. Escola da Fé. Certo? E na quarta-feira que vem. A gente volta. Se Deus quiser. Deus seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. E aí... E aí... E aí...